Música A estimativa de safra de uma determinada cultura agrícola e o conhecimento de sua distribuição no espaço geográfico é imprescindível para o planejamento estratégico, oferecendo também subsídios para a formulação de políticas públicas e formação de preços no mercado interno e externo. E pensando nisso, a CEPLAC disponibilizou para o produtor um programa gratuito de previsão de safra. Um aplicativo simples, de fácil manuseio, onde o agricultor, coletando os dados de forma correta, ele vai inferir a produção dele. O mesmo nós fazemos, nós coletamos os dados de 21 em 21 dias na região, os dados de frutos, todos os estágios do fruto, frutos pequenos, frutos grandes, frutos maduros, e o modelo estima a produção. É mais ou menos isso. O sistema desenvolvido pela CEPLAC está disponível no site da instituição e oferece uma base bastante intuitiva e de fácil manuseio. A intenção do programa é, de acordo com o pesquisador, contribuir para a precisão das informações e beneficiar todo o setor. Ao perguntar, ô meu gerente, quanto é que vai ser a produção? Ora, o gerente, sem a informação técnica necessária, iria dizer, olha, eu acho que vai ser maior. É isso, ele vive de otimismo, né? Se ele está usando um mecanismo de manejo adequado, ele pensa que vai ser maior. Mas ele não tem nada que realmente indique para ele, com precisão, se vai ser maior ou menor. Então, diante da subjetividade dele, ele diz que vai ser maior. Com esse sistema, com esse método, aí sim, ele tem uma precisão naquilo que ele está afirmando. Ele tem uma confiança maior em dizer para o próprio proprietário, olha, vai ser maior porque nós estamos tendo, em média, maior fruto, número de frutos, neste ano do que o ano passado. Isso é uma afirmação categórica, né? Uma afirmação positiva. Ou então, vai ser menor porque, até esse momento, nós temos o número de frutos menor do que o ano passado. Então, isso é o que nós estamos objetivando. Trazer a família no contexto de administração, tá certo? Interagir aquela tecnologia com a comunidade, de um modo geral. Interagir o agricultor com o seu sindicato, com o seu município, com o Estado, porque ele vai passar uma informação. No campo, a coleta de dados deverá ser realizada a partir da aplicação de um formulário simplificado, que deve ser impresso a partir do próprio programa e precisa ser repetido a cada 21 dias na área escolhida, como ensina este técnico. O critério usado na escolha das árvores é totalmente aleatório. Nós chegamos no meio de uma roça de cacau e olhamos em volta os seis pés de cacau que estão próximos. Eles são feitos próximos assim para facilitar a nossa contagem, certo? E de uma maneira totalmente aleatória, sem escolher aquela árvore ou outra, porque aquilo nos daria um prejuízo grande para uma amostra, se escolhêssemos as melhores ou piores para fazer a contagem. A primeira coisa que nós fazemos no campo ao chegar em uma árvore é fazer a limpeza das árvores. Ver os frutos que estão infectados e tirar um por um. E anotar o estágio do fruto, ver o tamanho que o fruto, se ele é médio, adulto ou pequeno. E se ele está de podridão, de vassoura, se ele foi atacado por ratos, se foi furado por um outro bicho ou se mesmo, ele é um peco fisiológico. É o segundo passo. Após esse passo, nós passamos a contar os frutos que são distribuídos em birros, frutos pequenos, frutos médios, frutos adultos e frutos maduros. Após a contagem desses frutos, a gente observa informações sobre a área. Ver se a área foi feita alguma prática, tipo roçagem, tipo adubação, tipo calagem, qualquer tipo de prática que foi feita na área, nós anotamos aqui nesse formulário. É que durante aqueles 21 dias que nós passamos ali, foi feita essas práticas. Para a eficácia do sistema, é importante que os produtores compartilhem as informações com os sindicatos ou escritórios locais da CEPLAC a fim de socializar e ampliar a precisão da informação.